Informática na TV, este é o Rarsoft que já está de volta. E professor Ciro, antes das dicas de hoje, sabe que programa que nós estamos gravando hoje? O número do programa? Eu sei que é próximo de 400, mas não sei o número exato. 396, 396 programas, hein? Olha só, hein? É coisa, né? Bom, e hoje, professor Ciro? Hoje nós vamos criar aí um blog. Como criar um blog? Legal. Vamos lá, eu quero ver também, eu não sei fazer. Vamos lá. Para criar um blog, então vamos entrar aqui no site www.blogger.com e aqui nessa tela, no site, tem um passo a passo com três etapas. Vamos então começar a criar o nosso blog. A primeira etapa é criar sua conta no blog utilizando o e-mail que você já tem cadastrado no Gmail. Aqui ele pede para repetir, você dá um ctrl-c, ctrl-v, aqui a senha que você tem na conta do Gmail, repete aqui, né? O nome da tela, dicas de TI e essa palavrinha aqui, hadlesses. E clica em aceita os termos de uso, clica em continuar, estamos na segunda etapa, né? Agora o título do blog, dicas básicas e o endereço do blog, né? Ou seja, o site que você vai passar a ter para as pessoas poderem ver o seu blog. Então, Ciro, hardsoft. Vou verificar essa disponibilidade, está disponível. E agora novamente essa palavrinha aqui e você clica em continuar. A próxima etapa é você escolher o seu fundo do blog, o modelo que você quer utilizar. Vamos escolher esse aqui, existem vários modelos. Clico em continuar e o meu blog está pronto. Então, vamos agora a próxima etapa que é começar a utilizar o blog. Então, quando eu clico em começar a utilizar o blog, vem um editor de texto para você discorrer sobre suas ideias, os seus temas, né? Então, vamos pôr aqui, TI, empresa. Esse é o título do meu blog. Então, eu vou pegar um texto aqui que eu já tenho pronto, né? Então, Ctrl C, Ctrl V. Então, está aqui, já tem um artigo, um texto, enfim. Posso acrescentar uma imagem, clicando em adicionar imagem. Vou procurar essa imagem no meu computador. Pegar minha foto. E tem, é importante clicar aqui, ó, fazer o upload da imagem. Jogar lá para o seu site a sua imagem. Concluído. Posso reduzir essa imagem aqui, né? Ok. E aí, clico em publicar essa postagem. É importante que você escreva, edite e publique essa postagem. Então, agora está aqui, ó. Eu tenho opções de layout, né? Posso adicionar um gadget, ou seja, um componentezinho, o meu blog. Então, eu vou adicionar aqui um gadget. Pegar aqui uma imagem. Vou procurar no meu computador outra imagem. Pegar esse fundo aqui do hardsoft. E vou clicar em salvar. Vou visualizar. Olha só. Já começou aqui a minha primeira postagem, o texto que eu fiz com a minha imagem. O importante é o seguinte, ó. Naquele primeiro endereço que eu defini lá para as pessoas verem o meu blog, eu vou acessar aqui, ó. www.sirohardsoft.blogspot.com Então, está aqui. Esse será o endereço que as pessoas vão poder visualizar o meu blog. Muito bom, professor Ciro. E você que está vendo a gente e quer participar, enviar as suas dúvidas ou comentar as dicas do hardsoft, é muito fácil. Acesse aí o www.hstv.com.br Bom, e agora mudando de assunto, né? Você que trabalha com contabilidade, quer facilitar a sua vida com sistemas simples e eficientes, precisa conhecer a SCI, a especialista em tecnologias contábeis. Orgulhosamente, blumenauense, a Santa Catarina Informática está sediada em 25 cidades do Brasil e é líder de mercado nas regiões onde atua. Em Blumenau, das 230 empresas de contabilidade, 180 são clientes da SCI, representando 78% do mercado contábil. Eu faço parte da SCI há 10 anos e a facilidade da empresa em abrir mercado é impressionante. Com certeza, a grande virtude da SCI é saber crescer com qualidade e responsabilidade. O nosso financeiro também faz parte do atendimento. Na SCI não existem bloqueios nos sistemas, seja por quantidade de empresas, funcionários ou usuários, ou seja, por inadimplência. Isso porque acreditamos que as informações pertencem aos nossos clientes. Sempre oferecemos flexibilidade de negociação. É uma forma de valorizar as empresas que trabalham com a SCI. Peço uma demonstração sem compromisso. Conheça e compare. Ligue para 0800 47 0808 ou acesse o www.tecnologiascontabeis.com.br Não perca tempo! Tecnologias Contábeis é com a SCI. A especialista! Ciro, e agora vamos mandar mais prêmios para o pessoal de casa? Mais prêmios, né? O pessoal que se cadastrou direitinho lá vai levar uma assinatura da revista Clube Delphi. Quem ganhou foi o Davidson Soares Costa e Silva, da cidade de Olinda, Pernambuco. Ele assiste a gente pela TV Nova e vamos ver o que ele escreveu. Tenho a maior admiração pelo programa, pois a linguagem abrange tanto técnicos e profissionais experientes como também os iniciantes, tratando de assuntos do dia a dia do usuário doméstico. É isso aí! Beleza, valeu! Davidson, obrigado pela sua participação! E Ciro, Anderson, Rodrigo, obrigado por mais uma edição do Rádio Soares, né? Mas, cara, eu preciso mostrar de novo aquele negócio que... Olha só! Ele gostou, ele gostou. Gostei, gostei, gostei. Gostei disso aqui do... Pra quem não viu, né? Semana passada, legal. Do Leandro Wagner. Olha só quem mandou o Super Ciro ativar. Sim, ação! No formato do Ciro Bombadinho. Eu acho que o Ciro ia fazer aquela primeira posição lá pra gente comparar um boneco com o outro. Esse professor Ciro é imprevisível mesmo, né? Nossa Senhora! Ciro, ficou legal mesmo. Obrigado, Leandro Wagner. Aqui de Blumenau, né? É isso aí. Muito legal, muito bem feitinho mesmo. Ó, e se você aí de casa, né, quiser fazer alguma coisa... Muita gente já mandou, a gente já mostrou no programa alguma coisa relacionada ao informático. Não sei se é exatamente ao personagem, né? Mas, ó, ao professor Ciro, ou às pessoas que fazem o programa. Mas, alguma coisa relacionada à tecnologia informática, a gente vai estar mostrando aqui, desse jeito, de bom gosto, né, professor Ciro? E é muito bom, muito bem feito, né? Muito legal mesmo. Valeu, pessoal! Aí de casa, pela audiência. Até a próxima semana. Tchau, tchau, pessoal. Valeu, tchau, tchau. E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti